Vamos começar aqui o nosso treinamento sobre o próximo desafio, então vou explicar aqui pra vocês como vai funcionar o desafio, o desafio de novembro, que é o desafio Copa CX, Brasil versus Estados Unidos, certo gente? Meu nome é Fernanda Selingardi, eu sou nutricionista oficial da franquia e é muito importante eu já começar lembrando pra vocês de um assunto, todos os desafios eles devem ser acompanhados por um nutricionista, nós temos que estar de acordo com a legislação, então pessoas leigas não podem acompanhar um desafio, precisa ter um nutricionista pra dar dicas nutricionais no grupo, Então, se você já fez desafio comigo e pega os meus planos e faz desafio sem um nutricionista somente com meus planos, primeiro você tá cometendo aí diversas infrações, né? O meu plano é somente para desafios que são feitos comigo, quando não são feitos comigo, o seu nutricionista deve elaborar o plano de acordo com as orientações que eu forneço, então sempre tem que ter um nutricionista. Quem não tem, pode fazer comigo. Quem já tem, lembrando também que é obrigatório o primeiro desafio a pessoa fazer comigo, pra que ela aprenda como funciona, como a gente trabalha, qual é o modelo, qual que é o formato, como funcionam as orientações e também tirarem todas as dúvidas, né? Ah, nós temos esse suporte também para o seu parceiro, ele pode, juntamente comigo, esclarecer todas as dúvidas, então é muito importante vocês estarem aí atentos a isso. Qual que é o objetivo, gente, dos desafios? Por que nós fazemos esses desafios? Por que nós temos esse modelo? Porque ele é uma excelente estratégia pra promover aí hábitos saudáveis, então são através dos desafios que a gente ajuda os alunos a conquistarem seus objetivos de maneira saudável e assim manter o seu objetivo. Então qual que é o objetivo nosso da academia? Proporcionar a qualidade de vida, tá? Pro aluno. Então a gente não tem só o treino, a gente tem toda a parte, né? Estrutura também pra que ele tenha hábitos saudáveis em relação à alimentação também. Então a gente vai oferecer aí pro aluno uma experiência incrível, porque é muito baixo custo. Ah, então a gente tem que sempre cuidar dos nossos desafios, porque a gente tem que cuidar, mesmo quando tá começando, que são poucas pessoas que fazem, até quando você tá naqueles desafios tão baixos, muita gente fazendo. Agora, se você não cuida quando você tem pouca gente, você não vai ter muito. Por quê? Porque você tem que começar, você tem que partir num ponto de partida. E os desafios, eles devem ser realizados mensalmente. Por quê? Nós estamos dando um suporte pra pessoa, né? Pro aluno. Esse suporte deve ser mensal, tá? Então você sempre tem que verificar que o aluno, ele tem que começar o desafio, ele tem que manter os hábitos. E às vezes tem pessoas que não participam de um, mas participam do outro. Não são sempre as mesmas pessoas, certo? Então a gente sempre tem que dar oportunidades. Então não importa se tem quatro pessoas do desafio, se tem dez pessoas do desafio, se tem cem. Todos devem ser assistidos da mesma maneira. Então você tem que pensar se fosse você, tá? Quando você compra um serviço, né? Você quer ser atendido bem ou não? Então pense sempre em você. Qualquer cronograma. O desafio aí começa segunda-feira, dia sete. Termina dia vinte e seis, um desafio de vinte dias, tá? E o encerramento você pode fazer se quiser também no dia vinte e seis. Então hoje tá sendo a live. Semana que vem a gente trabalha a semana inteira, né? Começando no domingo pra divulgar pesado. E na outra já começa o desafio. Regras. Desafio de vinte dias, o plano alimentar normal, vai ter tarefas diárias. E a gente vai usar esse momento da copa pra engajar, né? Os desafios. Então o nosso avatar, não esquece o nosso avatar, gente. As mulheres aí de vinte e quatro, quarenta e cinco anos, sobrepeso ou obesas, querem emagrecer, sedentárias, que já tentaram várias vezes, tá? Emagrecer e não conseguiram e que querem resultados rápidos. Então o que você tem que levantar? Uma problemática. Qual que é a problemática? A pessoa querer emagrecer. É a dor dela. Como a gente levanta essa problemática? Por exemplo, vou falar um pouquinho mais pra frente, a ação sniper. É uma maneira de promover porque você faz lá a biopedância e vai levantar a dor. Até a pessoa, gente, que nem é tão acima do peso, mas quando faz a biopedância, vê lá aquela porcentagem alta de gordura, de visceral e levanta uma dor, tá? Então ela quer emagrecer. Muitas vezes ela não tem tempo, muitas vezes ela não tem dinheiro, muitas vezes ela não tem foco, muitas vezes ela não tem informação. Qual que é a solução? Depois que a gente já tem a dor. É um desafio. A gente vai fornecer o quê? Motivação. A gente vai oferecer orientação. Ela vai ter acelerador de resultado, né? Que ela ajude ainda mais e tem um baixo custo. E qual que é a projeção? Como a pessoa sabe que ela participando do desafio, ela vai ter um resultado, né? Porque a pessoa também tem que visualizar isso, ela tem que projetar. Então as fotos, né? Do antes e depois, a nossa galeria lá dos resultados. Lá a pessoa vê realmente que pode acontecer, que isso é possível. Que se ela conseguir focar em fazer o que a gente está orientando, ela consegue ter um objetivo. Então o que você precisa fazer para ter um desafio aí de sucesso? Primeiro, assistir aqui essa live. Depois vai traçar aí uma meta de número de desafiados, tá gente? Então a meta é sempre maior do que o anterior. Ou esse desafio do time, bata a meta do seu número maior de desafiados que você teve. Feio, meu maior foi 20. Feio, meu maior foi 25. Feio, meu maior foi 76. Feio, meu maior foi 100. Então, nesse aqui, você vai colocar uma meta, tá? Para você bater todas as suas metas, tá? Um foguete, a gente vai para cima mesmo. A gente vai voar, então, uma meta aí. Se organiza, tá? Se organiza. A gente está com bastante tempo. Você vai organizar aí todos os envolvidos, tá? E vai colocar ações para cada um estar fazendo. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, você vai acabar não fazendo nada. Então, envolva a sua equipe, traça as estratégias e vamos seguir aqui os passos. Então, passos para o início. Escrever lá no quadro. Data de início, data de encerramento. Já promove a festa. E se você sabe o prêmio, já promove o prêmio também, tá? Coach, coach avisa nas aulas, tá? Se for um coach engajado, explica a importância da nutrição. Se não for, você mesmo pode estar lá. Pega uma aula que alguém já participou do desafio, você sabe que a pessoa teve um resultado, sabe que a pessoa é engajada. Pede até para ela dar um depoimento com poucas palavras, certo? Posta nas redes sociais, lá no grupo dos alunos, para os ex-alunos, para os leads. Utiliza todas as ferramentas que você tem. Então, você vai mandar por e-mail, você vai mandar para o WhatsApp, você vai colocar no Insta, você vai colocar no Face, você vai pôr no TikTok. Onde você tiver aí, para colocar, você vai colocar. Utilize as artes da franquia, tá? Para você estar aí regulando tudo isso. E pega o produto aí que você quer vender e já começa também a veicular as artes dele. Vai fazer a ação sniper, que eu vou falar também. Veja aí com a sua equipe um comissionamento para o coach, para o seu operador, para que se você colocar tantas pessoas no desafio, x% vai para eles. Então, é importante. Promova e atualize a galeria dos resultados. A galeria de resultados, ela converte muito, tá? Faz a caixinha de perguntas, as enquetes, tudo isso. Eu até vou colocar aqui para vocês. Não cometa erros. E se você quiser pegar um aluno engajado e patrocinar o desafio para ele, e ele, né, como contribuição, vai ajudar você a recortar pessoas, também é uma excelente estratégia, tá? Unidades que já fizeram, tiveram retorno ruim. Estorpa. Bora lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, vai fazer aí a enquete. Está insatisfeito com o seu peso? Sim ou não? Depois, gostaria de emagrecer rápido com saúde? Sim ou não? E se eu disser que podemos te ajudar? Me ajuda? Não tenho interesse. Depois, você vai colocar. Se liga nos resultados de algum de nossos alunos. E aí, você vai postar três fotos de antes e depois. Aí, você vai colocar. Se liga no nosso próximo desafio. E manda a arte do desafio, tá? Isso é uma forma, uma esteira, né, de recrutamento para pessoas interessadas. Então, você levanta uma dor, se ela quer emagrecer. Depois, você vai colocar. Isso daí é possível. Você vai mostrar através dos resultados. E, em seguida, você vai chamar para vir para o desafio. Não esqueçam que quando vocês colocam lá enquetes, caixinhas de perguntas, vocês têm que ver, né, gente? Quem está interagindo. Então, se a pessoa fala lá que quer emagrecer. É seu aluno? Já chama ele na academia. Já manda o WhatsApp. Não é seu aluno? Já manda o direct para essa pessoa. Para ela vir fazer uma aula experimental. Já explica para ela do desafio. Então, é interessante. Isso aqui serve para você, né, colher pessoas. Para você verificar quem está interessado, quem não está interessado. Quinta e fez. Coloca no feed a arte do desafio. Divulga já a data inicial, a data final. Coloca depoimento dos alunos. Eu sempre falo para vocês colherem, né, depoimentos aí dos alunos de vocês. Então, já pega esses depoimentos e coloca lá nas redes sociais. Faz um cronograma, gente, de divulgação nos stories. Sempre iniciando o domingo, tá? E encerra no próximo domingo, que é um dia antes do desafio. Domingo é aquele dia, né, que as pessoas, no finalzinho da tarde, começam a ficar preocupadas. Né? Porque devem ter comido muito, chutaram o balde, tem que recuperar o balde. Aproveita que a gente já está caminhando para o verão. Então, nessa época, o povo já começa a ficar mais preocupado com o corpo também. Já começa a ficar muito quente. Tem região que é muito quente o ano inteiro, né? Mas tem região que não. Então, já quer ficar aí bonito para a piscina, para a praia, para tudo isso. Então, a gente já tem construído desde já. Ação sniper. Olha, quem não faz ação sniper está perdendo, tá? Excelente maneira de recrutar. Como você vai fazer? Pressiona alguns alunos que têm perfil, tá? Pega esses alunos, faz uma bioimpedância com eles e explica, tá? O foco aqui é a explicação. Você vai explicar, porque você vai levantar a dor. A dor da porcentagem de gordura, a dor da gordura visceral. Então, você levanta aquela dor e depois você vai dar a solução. A solução é o quê? Ele entrar no desafio. Só que antes de você falar, gente, a solução é entrar no desafio. Você fala assim, ó. Mas calma aí que eu posso te ajudar. A gente tem um programa. Daí você fala assim, ó. Posso te ajudar. Você acha que se você treinar, você emagrece? Ah, eu acho. Eu entendi na academia, tá? Se você treinar e se alimentar bem, você também acha que emagrece? Ah, emagrece. Mas se eu falar pra você que você vai treinar, vai se alimentar bem, com dicas nutricionais e vai ter aí um acelerador de resultado, tá? Um suplemento que vai ajudar você a conquistar o seu objetivo mais rápido. Vai te dar aquela forcinha, aquele ânimo. Ah, então é top. E isso tudo você ainda vai ter. Um grupo focado que vai ter nutricionista te auxiliando, que vai ter o professor lá tirando suas dúvidas de treino. Você também vai ter uma festa no final do desafio. Você vai ter outra avaliação de bioimpedância que a gente fez pra verificar como é que foi o seu resultado, como foi a sua evolução. E assim a gente traçar aí novas estratégias pra você continuar conquistando o seu objetivo. Você gostaria? Gostaria. Então é só você entrar no nosso próximo desafio. E olha, tudo isso que eu falei que você vai ter, apenas a um custo X. Você vai pagar uma taxa de inscrição. Essa taxa de inscrição é revertida na nossa festa final e na premiação, né? Porque também quem emagreceu mais, ganhar prêmio. E o valor do produto que você escolher. Então é uma maneira muito barata pra você conquistar o seu objetivo. Então você tem que saber explicar, tá? E aí você pode pedir também indicação pros alunos, de pessoas, tá? Pra fazer a bioimpedância. Pra você oferecer o desafio. Então você pode trazer uma pessoa. Às vezes a pessoa nem quer entrar na academia, mas você traz ela pro desafio. Você vai lá, faz a bioimpedância, explica tudo, né? As vantagens que a pessoa vai ter pra ela conseguir conquistar o objetivo dela. Vocês têm que focar. Vocês têm que focar que o público nosso é um público machucado. É um público que já tentou emagrecer. É um público que quer milagre. É um público que talvez já fez várias dietas restritivas. Não teve resultado. Então você tem que mostrar pra pessoa que é diferente. E com a gente, a gente tem um trabalho pra ela mudar os hábitos. A gente tem um acompanhamento, por isso que o desafio é mensal. Um acompanhamento mensal pra que ela continue evoluindo. Ah, e como a gente sabe se ela vai evoluir? Através da bioimpedância. E qual é o acompanhamento? As orientações nutricionais, os treinos, a motivação. Esse é o acompanhamento, né? Então é importante saber, explicar, e aí você pede também dicas pras pessoas. Engajamento, gente. Precisa estar engajado, né? Então aproveita aí o clima da Copa, gente, e promova a competição da equipe, né? Então nunca está apresentando o Brasil ou os Estados Unidos. Faça uma competição aí entre as equipes pra ver quem que vai bater a meta, quem que vai colocar mais gente, né? Quem que vai conseguir bater a meta que vocês colocarem na lousa de números desafiados. Então vocês têm que levar bastante pra esse clima. E deixa a academia no clima da Copa, né? Enfeita, deixa lá o manequim lá vestido, coloca produtos pro lado, usa a criatividade pra você fazer uma coisa diferente, uma coisa envolvente. Imprime também a arte lá do desafio, coloca a tua academia em cima do bebedor, coloca lá na CX Store, coloca num lugar pra pessoa falar que legal esse negócio do desafio e tal. E, gente, eu sempre falo, cada um vê uma coisa. Um vê no Instagram, outro vê no WhatsApp, outro vê em lugar nenhum. Aí vai ver só lá na academia. Então vocês têm que usar todas as formas pra divulgar. Erros, erros. Para não serem cometidos. Não começar na data indicada. Quando você perde as datas, você bagunça tudo. Tudo. Por quê? Você perde toda a comunicação em massa da franquia, você perde as nossas estratégias, você perde tudo. Então perde a live, né? A live ao vivo, que é sempre na primeira semana do desafio. Então é importante começar na data séria. Não utilizar todas as formas de divulgação. Então eu falo, põe no Instagram, põe no Facebook, você põe no WhatsApp, faz isso, faz aquilo. Aí você colocou só no Instagram. Aí não mandou WhatsApp pra ninguém, não mandou e-mail, não mandou nada. Então você mandou só e-mail. Então você mandou só WhatsApp. Por quê? Vamos fazer tudo. Tá tudo mastigado. Sabe aquele checklist lá, que eu mandei lá pra vocês no Sul, que eu falei lá, não? Na reunião de quinta, que a gente trabalha com ele, de sucesso franqueado. Pega aquele checklist, coloca nele tudo que eu falei de desafio. Mandar o WhatsApp pra ex-aluno, mandar o WhatsApp pra lixo, mandar e-mail pra não sei o que, coloca tudo. Imprimir a arte do desafio. Fazer cronograma de stories. Fazer ação sniper. Com fulano, se quando, coloca tudo lá no checklist. E aí você vai dividir quem vai fazer o quê. E aí vai ticando pra ver se você fez as estratégias, tá? Não aplicar a ferramenta sniper. Se você tem tipo o dádito, colocar pessoas no desafio, aplique a ferramenta. É boa. Não colocar energia. Gente, sem energia não tem como. Você precisa colocar uma energia. Não cumprir o prometido. Quando vocês começam, não cumprir o prometido. Aí ninguém participa mais. Então falou que vai ter churrasco, é churrasco. Não sei que aconteça alguma coisa, tá? Então cumpra o prometido. Fala que vai ter desafio, aí depois, ah, entrou só dez pessoas. Então não vou fazer não, vou fazer o mês que vem. E aquelas dez pessoas, coitadas? Vai deixá-las desassistidas? Porque eram só dez? Entende que não tem sentido? Não tem muita lógica. Então tem que engajar com todo mundo. Premiação de forma inadequada. Tem gente que faz uma bagunça. A gente faz uma salada de fruta. Coloca ganho de massa para emagrecimento. É homem com mulher. Faz não uma bagunça. Não. Tem que ser mulher com mulher. Homem com homem. Você tem ganho de massa e emagrecimento. São categorias diferentes. A gente tem tudo lá explicado. A gente tem tabela falando quais são os parâmetros para classificação de vencedores. Então, está com dúvida? Assiste lá. Os treinamentos? Ah, tem dúvida de fazer bioimpedância? Assiste treinamento de bioimpedância, né? De composição física. Tem tudo treinamento para isso. E bioimpedância errada também é uma coisa que descrevidibiliza demais. Então, quando vocês começam a fazer bioimpedância errada e o aluno vê que não teve evolução ou vê que está alguma coisa errada ali, não é bom. Porque daí você está, tipo, né? Deu um tiro no pé. Você fez algo que foi contra você. Então, ele está muito atento a essas questões, tá? E não pedir ajuda. Então, muitas vezes, vocês querem fazer tudo, não dão conta, não engaja no grupo, fica ruim, o negócio começa a acender o fogo, depois o fogo apagou, né? Você tem que continuar abastecendo aquele fogo. Então, o desafio inteiro tem que ser uma coisa de energia do início ao fim, tá? Lâmina de vendas. Aqui as nossas lâminas de vendas, onde você vai mostrar os benefícios para o aluno, né? Você não lembra do benefício? É só você ir lendo aqui e ir falando dos benefícios para o aluno. Aqui também é muito interessante. Você mostra para a pessoa onde ela está, onde ela acha que ela está e aonde ela quer chegar. E aí você bota uma meta para ela. Em tantos meses, você pode chegar seguindo as orientações, entendeu? É muito bom de visualizar. E aqui as sugestões dos combos, né? Mais utilizados, que convertem bastante, que ajudam o aluno. Então, as sugestões dos combos para vocês comercializarem. Aqui a arte, tá? Desse desafio. Então, já está lá no Drive tudo certinho. A arte do Tira Dúvidas. Então, não esqueçam de engajar. O Tira Dúvidas acontece sempre na primeira semana. Então, é a live de quarta. Vai estar acontecendo quarta-feira, essa live ao vivo, tá? Então, conectem as pessoas na live. Eu vou falar muito de produtos. Então, tem várias academias que os alunos assistem a live, depois vão lá e compram mais produtos. Porque viram eu falando de algum determinado produto. Então, tudo está ligado. Então, é muito interessante vocês estarem. E aqui tarefas. Vamos lá. Então, as tarefas diárias. As tarefas diárias vão ser as seguintes. Segunda-feira. Escolha uma receita que mais gosta de comer. Por exemplo, gente. Um estrogonofe, um franga parmejana, não sei, macarrão. E pense como preparar a mesma receita de maneira saudável. Compartilha no grupo a sugestão. Então, vamos lá. Ai, eu gosto de parmejana. É frito, tudo. Ai, como que eu posso fazer esse parmejana? Eu posso fazer na airfryer. Eu posso colocar molho de tomate natural e colocar uma ricota. A pessoa que vai fazer, tá? Terça. Posta a foto do café da manhã no grupo. Informar se está consumindo algum alimento diferente nesse horário, devido às orientações. Por exemplo. Ai, todo dia o meu café da manhã era pão de manteiga e café com leite, com açúcar. Ai, depois que eu entrei no desafio, eu fiquei bom comer ovo. Então, estou comendo pão com ovo e tomando café sem açúcar. É isso, tá? Quarta. Assistir a Nutrilive, dar um like e compartilhar no grupo qual que é a hashtag da live. Agora, todas as lives, ao vivo, eu coloco uma hashtag. Eu falo para a pessoa fazer um print e colocar a hashtag da última vez, CX Nutrition. A hashtag CX Nutrition. Pronto. Então, ela só vai ter que falar. Hashtag da live, CX Nutrition. Um exemplo. Quinta. Pegar uma receita, qualquer receita do Cozinha do Panucle. Preparar e dizer se gostou. Tá? Só mandar o print da receita com o seu like ou comentário. E falar se gostou, se não gostou, que mudaria, que não mudaria. Sexta-feira, a pessoa vai levar um amigo para treinar e vai tirar uma foto com esse amigo e postar no Instagram. Então, essa também é uma maneira deles levarem pessoas na academia. E vocês estão aí também, pode captar um link. No sábado, a pessoa tem que participar da gincana. Eu vou explicar da gincana. Quem participar ganha um ponto, tá? A equipe vencedora ganha três pontos. E como a gincana vai acontecer só em um sábado, os outros sábados, qual que é a tarefa? Quem treinar no sábado ganha ponto dobrado. Isso é para fazer o quê? Todos os desafiados irem treinar sábado. Por quê? Porque isso vai garantir aí a vitória da equipe vencedora. Então, todas as tarefas, gente, vão valer aí meio ponto. E elas, somadas à gincana, irão definir a equipe da vencedora. Então, vamos lá. Qual que é a dinâmica da gincana? A gincana vai acontecer na segunda semana do desafio, que vai ser dia 19 do 10. O treino vai ser inteiro focado para a gincana, tá? Cada pergunta vale um ponto. Então, tem unidades que já estão acostumadas a fazer gincana, tem unidades que não já fizeram. Então, por exemplo, vamos supor lá que um treino seria quem chegar mais rápido na bola sem querer ter a pergunta. Aí, as duas equipes forem, quem chegou mais rápido vai responder. A pergunta é, que dia acontece a Nutrilite? Você tem que falar, feita-feira, acertou, ganhou um ponto. Esse é só um exemplo, tá? Vai ter coisas relacionadas com o Copa do Mundo, vai ter coisas relacionadas com a academia, então, vai ter vários tipos de perguntas para a gincana. Quem não está no desafio, por exemplo, pode ter gente que não está no desafio e foi treinar no sábado. Não tem problema nenhum. Essa pessoa, ela vai ter que escolher uma equipe para entrar, ou o Brasil, ou os Estados Unidos, e vai contar, certo? O Paulo vai passar, gente, o treino e as perguntas junto com o treino da semana, tá? E por que a gente fez no meio, não fez no final? Porque eles ainda vão ter uma semana a correr atrás do prejuízo. Por exemplo, quem perdeu ainda tem mais uma semana para tentar conquistar pontos para reverter a situação, certo? Beleza, foi feito tudo isso, eu já expliquei como funcionou o desafio, vocês já fizeram todas as ações, estratégias para colocar a gente no desafio, o que vai fazer? Vendeu o desafio para a pessoa, vai preencher a papelada, coloca lá o nome do aluno no quadro, coloca a foto dele lá do bem-vindos, vai criar o grupo do WhatsApp um dia antes, no mínimo, tá? Eu sempre sugiro sábado, mas tem gente que é domingo. para a pessoa ter tempo de receber o plano alimentar, ler o plano alimentar, toda essa questão. Criou o grupo, colocou todos os participantes, você vai mandar dia que inicia o desafio, dia final do desafio, dia da pesagem, tá? Informa lá todas as regrinhas. Depois o nutricionista vai lá e envia o plano alimentar e aí vai acontecendo o engajamento, tá? Então, durante, posta a foto de resultados anteriores, para ir motivando as pessoas, posta a foto de você treinando, consumindo os produtos, participando das tarefas, divulga os e-books, porque são excelentes oportunidades para eles comprarem e também terem mais resultados, incentiva a assistir as lives, tá? Porque é muito bom, as receitas também do Cozinhando com a Nutri e participe do desafio. então, quem é da academia que está responsável por cuidar do grupo do desafio, participe com a gente. Se a tarefa é postar uma foto, posta a foto já, já dá o exemplo logo, para os outros poderem ir puxando também. Então, isso é muito importante para vocês terem aí um engajamento máximo. Para fechar o desafio, então, vai enviar no grupo as regras da pesagem e horário, não fala o resultado para o aluno, fala só na festa, vai divulgar os vencedores e parabenizar eles no grupo, mas só depois da festa. Então, na festa eles ficam sabendo quem ganhou. Acabou a festa, manda lá no grupo. Gente, os vencedores desse desafio, foi isso. Pulando, ciclano e beltrano. E quem não foi na festa, já sabe quem ganhou. Pede para parabenizar todo mundo. Informa, pede para os alunos darem depoimentos, tá? Importante, porque depois vai usar esses depoimentos para ficar divulgando. Já divulga o próximo desafio, por isso que a gente sempre já fala antes, e encerra o grupo. Então, não deixa o grupo aberto, tá? Encerra o grupo. E se, por exemplo, você tem uma semana em aberto para acontecer a festa, fecha aquele grupo. Deixa só os administradores poderem conversar, senão fica um negócio muito estranho, aquele grupo aberto, parece que o desafio não aconteceu, vira uma bagunça. Então, coloca algo lá para que você consiga somente enviar as informações de festas, tudo isso. Preparar a festa, né? Da melhor forma, sempre incentivando aí os hábitos saudáveis e sempre faz uma mesa com os produtos. Aproveita a festa para você colocar uma mesa com os produtos, para você imprimir as artes que falam dos benefícios do produto, que deixa lá, deixa o catálogo da CX Nutrition também nessa mesa, para eles, gente, terem informações de outros produtos. Então, é importante, ao momento que está lá descontraído, você não está fazendo nada, você só deixou a informação lá, quem quiser vai lá e olha a informação. Então, é interessante também. Agora, eu vou pegar aqui para tirar as dúvidas. Deixa eu ver. Fer, não serão dois times, então? Ou, eu entendi errado, times como foi de setembro. Sim, gente, dois times. Um time é Brasil, outro time é Estados Unidos. É um desafio de times, tá? Vão ser dois times. Então, é um contra o outro. E aí, eu acho que eu falei essa parte, vocês pensem aí em algum brinde para dar para a equipe vencedora. Pensem em algum brinde, se você tem alguma coisa, sei lá, garrapinha, beleza, ótimo. Então, se você não tem, verifica aí com algum parceiro, se eles podem dar alguma coisa, às vezes vocês têm alguém que consegue dar desconto em loja, não sei, às vezes vocês têm alguém que trabalhe com alguma coisa que possa dar para vocês, para dar para as equipes vencedoras. Deixa eu ver aqui. A segunda é, do João, essa gincana irá ocorrer apenas no segundo sábado, isso? É uma gincana só, tá? Porque se a gente faz três gincanas, mas aí prejudica também o treino. Então, só um dia vai ter essa gincana. Vamos lá, dar ideia de brinde para as equipes, já falei. Aqui já demos, ó, sacochila, outras vezes foi chaveiro, pulseira de borracha, legal. Gente, uma coisa também que é interessante de vocês estarem dando e talvez vocês possam dar também um voucher, um desconto. Ah, a equipe vencedora ganha um voucher de 10% na compra dos produtos da CX Store. alguma coisa assim, tá? Cada coach fica responsável por um time? Sim. Ou o coach ou o operador, vocês decidem, como vocês querem fazer. Mas é bom ter um responsável para vocês irem recrutando pessoas. E lembra, tem que balancear, né? As duas equipes têm que ter o mesmo número de pessoas. Então, ah, o Brasil tem 30, os Estados Unidos tem 10? Não, né, gente? Daí remaneja. E a pessoa pode falar assim, ah, mas eu não quero ser dos Estados Unidos. Gente, isso é só brincadeira, né? Para ter dois times e a gente está utilizando a Copa do Mundo. E a gente pegou para os Estados Unidos por quê? Porque é a metodologia. Então, o nosso negócio é Brasil e Estados Unidos. Só por isso. Vai ficar salva a live? Sim. A live vai ficar gravada e aí vai ficar lá no mural do sul. Então, perdeu alguma coisa, quer ver de novo? Entra lá e segue as orientações, tá? Outra orientação também que fica muito interessante é vocês escreverem na lousa as orientações do desafio, tá? Então, coloca lá, que nem a Bom Jesus dos Pertões, colocou no desafio passado. Então, colocou a data de início, a data de fim, a data da festa, colocou que ia ter um churrasco, colocou que ia ter gincana, colocou que tem orientações nutricionais, colocou tudo que tinha no desafio. Lá na lousa, lá no quadro negro, tá? E fica bem legal, porque é uma outra forma de você divulgar o desafio também. A gente fez também lá em Vinhedo, fez stories, colocou lá no Melhores Amigos para vocês verem. Engajou muito, aumentou bastante as pessoas no desafio. E é interessante vocês fazerem também degustação, né? Nessa semana que vocês estão divulgando o desafio. Porque as pessoas vão experimentando os produtos, e aí vão ficando interessadas. Então, tudo isso, uma coisa conecta com a outra. Certo, pessoal? Alguém tem mais aqui alguma dúvida? Quer tirar algum esclarecimento? Não? Tudo certinho? Então, ótimo, gente. Então, aqui, ó. Oi! Deixa eu abrir a câmera aqui, peraí, deixa eu ver. Ô, Fê, por exemplo, da bioimpedância, o vídeo, tem o vídeo que você gravou falando, não tem? Tenho, tenho, tenho. Depois, depois você me passa ou sei lá, não sei como faz. Ó, esses vídeos, eles ficam tudo lá no Sul. Ah, tá. E também tem no Hotmart, sabe lá no Hotmart? Sei. Vem sem lá, se ficar difícil de achar, manda, abre os pontos. Não, eu procuro lá. Não, eu procuro lá, fica tranquilo. Porque tem, tem lá, se eu não me engano, chama avaliação física, alguma coisa assim, a live. Eu falo tudo da bioimpedância, da avaliação física. Tá, tudo bem. Eu vejo lá, obrigado. De nada. Deixa eu ver aqui. É, o chá pode ser vendido como produto do desafio? Sim, pode ser vendido como produto do desafio. Agora, gente, aí tem que ver, você tá vendendo chá, por exemplo, a R$19,90 e só isso, se você quiser, ok. Quer achar pouco chá, mas algum outro produto. Certo? Porque a intenção é comprar mais, né? Alguém ia falar alguma coisa? Eu acho que não. Então, beleza, gente? Não, eu tenho mais uma dúvida. Por exemplo, a contagem das pontuações é só na gincana e durante as tarefas das semanais também, não é? Isso. Isso. É a gincana, que a gincana vai dar mais, né, pontos. E as tarefas da semana. Tá, entendi. Aí tem que treinar. Se fez posto ok, mas vamos supor, só por ele ter ido treinar, conta a pontuação? Sim, no sábado sim. Foi treinar, já conta a pontuação. É, no sábado que não é a gincana, já vai contar a pontuação. Ganha a equipe com maior score, isso mesmo, mais as tarefas. Isso mesmo, certo? Então, aí que fica legal. As tarefas se repetem pra gente na semana, porque fica mais fácil pros alunos. Eu já teve desafio de 14 dias, só não repete quando é 14 dias. Aí eu coloco uma tarefa pra cada dia. Quando é 20 dias, é muita coisa. A pessoa faz uma miscelana, então fica mais fácil. Toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, e daí vai reforçando aquela tarefa, porque a tarefa tem um intuito de aprendizado. Então, por isso que ela se repete, pra reforçar mesmo aquele aprendizado. Mais alguém? Não. Tranquilo? Então, ótimo, gente. Ótima semana aí, que essa semana seja maravilhosa pra todos nós. até amanhã, na Tuesday. Até.